Oi, foi você que procurou por dicas pra ter os cabelos controlados e sem volume? Então fica aqui que eu vou dar três dicas bem legais pra você. Oi, eu sou a Amanda Farai e hoje eu tô aqui no canal da Embeleze pra dar as minhas três dicas pra você ter o cabelo com volume controlado. Porque, né, gente, a gente tem a nossa escolha, a gente pode escolher o jeito que a gente quer que o nosso cabelo esteja. Então se você gosta do cabelo assim, ó, com volume mais baixinho, mais controlado, se isso é que te agrada, então agora vocês vão aprender como deixar o cabelo dessa forma, tá bom? Então a minha primeira dica, é uma dica bem básica, é pra vocês investirem mais em hidratações e nutrições com óleos mais densos. Como é o caso da máscara turbinada da família Tá Dominado, que tem três óleos maravilhosos que ajudam a deixar o cabelo mais selado, a deixar o cabelo com menos frizz e também a deixar ele com esse pezinho e esse brilhinho molhado, ó, que a gente gosta bastante quando a gente não curte muito o volume. Essa máscara turbinada que eu tô usando aqui no vídeo é indicada pro meu tipo de cacho, mas ela tem pra todos os tipos, pras onduladas e também pras crespas e pra galera que tá em transição, tá bom? A minha segunda dica é use sempre um pente de dente largo, porque o pente de dente largo ajuda a separar mais as mechas e deixar o cachinho ali mais no lugar, sabe? Então ele não vai movimentar tanto e ele não vai ficar com volume. E por último, mas não menos importante, também é legal que você invista em cremes de pentear que já tem essa proposta, como é o caso dos cremes de pentear da família Tá Dominado, que também tem pra todas as curvaturas. E no vídeo de hoje eu usei essa de tampinha laranja, que é justamente o Novex Meus Cachos Creme de Pentear Tá Dominado pro meu tipo de cacho, pra cabelos cacheados, crespos e crespíssimos. E aí vocês conseguem ver esse resultado incrível de um cabelo que tá bem soltinho da raiz, mas ainda assim tá com volume super controlado. E aí, gente, vocês encontram esses produtos no e-commerce da Embeleze, que é embeleze.com, e a gente tem um cupom de desconto, que é EUAMANDAFARÁ, na hora de finalizar a compra. Além disso, vocês também podem encontrar em supermercado, lojas de grande rede, farmácia. É só você dar uma andada que você vai encontrar esses produtos por aí, tá bom? E antes de terminar o vídeo, fazer aqueles pedidos legais, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal da Embeleze, dar like nesse vídeo, seguir a Embeleze nas redes sociais, também se inscrever lá no meu canal, né? Por que não? E também me seguir nas redes sociais, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí